Vamos nessa, a partir de agora, bola rolando ao vivo, logo mais pra você, boa noite! Eu, Gustavo Villani, vou trazer todas as emoções do jogo ao lado do Caio Ribeiro que comenta pra gente. Dia de brigar por três pontos, é a luta pra subir da tabela. Caio Ribeiro, a palavra é sua. Fala, galera! Muito bom, tá em mais uma transmissão. Vamos ver qual é o jogo, qual é a proposta das duas equipes aqui. Time definido, empurrado pela galera, olho na tela. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Tá aí a escalação do Atlético Paranaense pra você! Vida dura pra você! Apinta o árbitro, ele toca na bola, começa o jogo a partir de agora, vamos nessa! E que eles entrem ligados a fim de jogo. Passo pro gol! No travessão! Vem o desarme, ela sai em escandeio! Vem o desarme, ela sai em escandeio! A chuva do Desistão aí! O céu, a terra, 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 a terra! Vem o escandeio, bola cruzada na área! E a chapa esquenta, foi falta! Arbitragem deixa o jogo seguir, aplica a vantagem! Só pra campo, pra jogar no ataque! Passa pertinho! Que perigo, que bomba! A na paz antiga, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra! Falta, daqui pareceu lanche para cartão, quero ver a opinião do árbitro. Fernandinho, avança bem, ganha campo, foi bem no lance, desarmou legal, mandou para a lateral. Intercepta a zaga, mata a jogada, tem espaço, pode vir o contra-ataque. Intercepta, sobra campo pelo lado, a bola cruzada fica na marcação sem muito perigo. Desce para o ataque, bateu para o gol, a queimarrou para defender o goleiro Caio. Foi um gigante no lance, fez um milagre para garantir o placar. Bateu por cima na área, novo escanteio, segue o perigo. Escanteio batido, afastou o mal, cruzamento, a bola ainda está viva. Protege, usa o corpo. Bom corte, eles vêm. Gol! De voleio! Lindo chute, manda para o fundo do gol! Nesse nível de jogo, entregar a bola assim para o adversário é pedir para tomar o gol. A defesa tentou afastar, mas errou de forma absurda. Um a zero! Vai recomeçar o jogo! Fernandinho. Vamos acompanhar esse ataque. Boa sequência de passes, eles vão trabalhando bem com a bola com paciência. Bateu para o gol! Gol! Para empatar o jogo! Que resposta rápida! É lá em cá, Caio. Bateu lá na gaveta, impossível para o goleirão. Joga a luva! Essa não tinha como chegar, a finalização saiu perfeita. O FIFA informa, a bola volta a rolar e o placar é de um a um. Vem gente com ele. Atento no lance, intercepta e mata o ataque. Mergulho goleiro para fazer a defesa. Vem o escanteio curto. Chute bloqueado. Sobra campo, vem o contra-ataque. Sobra espaço para o contra-ataque. E não deu em nada o contra-ataque, perderam. Vem bola, enfiada, quero ver. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. Atenção para o gol! Segura o goleiro, fica com a bola. Daí, o apito final. Final do primeiro tempo, tem toda a segunda etapa por vir. Atenção para o gol, fica com a bola, bola no chão, bola no chão, bola no chão, bola no chão, bola no chão. Vamos nessa! 45 minutos finais. Jogo para ele, o placar igual até aqui. Vai carregando, a rapaziada aparece para o jogo. Rodrigues. Rodrigues. Se tem campo, ele carrega. Pode fazer para desempatar. Bloqueia. Ainda tem perigo. Acidente de trabalho acontece. E recuperou no ataque. Para no goleiro, defesa fácil. Todo mundo esperava uma vitória até tranquila deles, mas a realidade é bem diferente, Vilani. Não estão conseguindo levar perigo, como os números mostram. Se quiserem desempatar esse jogo... Se fizer, passa a frente. Chega na bola e pega o goleiro. Cobrou, manda na área. O escanteio para na defesa. A bola é dominada. Estão pressionando a saída de bola. Divide bem. Na bola. Limpo. Manda pela lateral. Domina, toca, com paciência, para tentar desempatar o jogo. Continua avançando. Corta a defesa na área. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Foi bem na recuperação da bola. E ainda dá tempo de fazer o gol da vitória. A torcida está animada, Vilani. Jogo parado é falta. Já tem pressão pelo cartão. Mudanças táticas. Os técnicos quebram a cabeça. Vão mexer. Bateu direto para a área. Afasta a zaga. Tira dali. E foi direto por cima do gol. É só tiro de meta. E foi direto por cima do gol. 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 Passe ruim, direto na marcação, olha só. Cortou, pressão no ataque. Pega o goleiro, tá viva. E agora ele pega com mais tranquilidade e carinho que defesa anterior, Caio. Defesaça, Vilani. Sensacional, salvou o time nessa bola. Palmas pra ele, cortou bem o passe. Último ataque, último respiro, eles descem pra tentar a vitória. Tic-tac, tic-tac, o relógio passa rapidinho, são 40 minutos da segunda etapa. Segue conduzindo no ataque. Não sai o ataque, a bola é da defesa. Toca no Vidal. Finalização bloqueada. E o árbitro apinta a pênalti. E o árbitro apinta a pênalti. Vai bater pra passar a frente. Rebote, a bola tá viva. Não consegue aproveitar, desperdiçam a chance. Apinta o árbitro, é fim do segundo tempo, tudo igual no placar. E o árbitro apinta 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 o árbitro apinta. Obrigado.